Essa é a SBS em Português. Olá Beatriz, olá rapaziada da Austrália. Eu vou começar o boletim dessa semana com a expressão em português, ué, bem assim, ué. Foi essa expressão que o Neymar colocou nas suas mídias sociais depois de postar quatro fotos dele sem camisa no treino da seleção brasileira neste sábado no estádio do Corinthians, na Arena do Corinthians para mostrar que não está gordinho. Não está, mostra lá a barriga definida, muito músculo e tudo só para responder a grande história dessa semana que é, Neymar engordou? Neymar já não é mais o mesmo? Ficou engraçada essa história. Tudo começou na última quinta-feira quando o Brasil jogou contra o Chile lá em Santiago e no Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar do ano que vem. O Brasil venceu por 1 a 0, gol de Everton Ribeiro e começou a se reparar que o Neymar, primeiro, não estava correndo como o Neymar costuma correr. Segundo, estava com a cara mais inchada. Depois do jogo, ele não jogou bem também. Aí, depois do jogo, começaram as dúvidas sobre se ele estava, como voltou de férias, se ele estava acima do peso, se ele estava gordinho, um negócio que nunca aconteceu na carreira do Neymar. Mas, enfim, depois dessa discussão, aí vieram as críticas. Por que o treinador, o Tite, não tirou o Neymar de campo no segundo tempo, manteve o Neymar o jogo todo, enfim, tem uma série de coisas que foram pegando. O que está acontecendo é que a seleção brasileira, nesse domingo, amanhã aqui no Brasil, vai encarar a Argentina pelas eliminatórias, um jogo que vale por uma rodada para trás. Porque nós tivemos dois jogos cancelados por causa da pandemia no ano passado, volta agora, então vai ter esse jogo entre Brasil e Argentina. Vale pela sexta rodada das eliminatórias. E o Brasil treinou, nesse sábado, como eu disse, na Arena do Corinthians, que agora tem um novo nome, que chama Neoquímica Arena. E o Brasil vai tentar se manter, manter uma boa vantagem na classificação geral das eliminatórias. Hoje, o Brasil entra em campo com seis pontos a mais do que a Argentina. Se derrotar a Argentina, vai para nove pontos. Então, quer dizer, está indo muito bem a equipe. Embora o futebol que o Brasil mostrou contra o Chile foi chatíssimo, sem criatividade, mais preocupado em marcar do que em atacar, não foi muito bem. Lembrando, essa seleção não tem nove jogadores, porque são jogadores que estão, sete deles na Europa, na Inglaterra, foram vetados por seus clubes de jogarem pela seleção brasileira nessa data FIFA agora, especialmente porque a Comebol marcou três datas. O Brasil vai jogar agora contra a Argentina e depois, no início da semana que vem, na quarta-feira, vai encarar o Peru. Então, é longo. Foram dez dias de janela e a Comebol colocou a Confederação Sul-Americana, esses três jogos, para ir pagando os dois jogos lá para trás. E, com isso, os clubes ingleses proibiram os jogadores de servirem à seleção. Depois, no meio do treinamento, pouco antes do jogo contra o Chile, nessa última quinta-feira, ou seja, foi na quarta-feira à noite, o time do Zenit e da Rússia chamou de volta Marquinhos e Malco. Marcian e Malco, os dois jogadores que estavam servindo à seleção, aliás, Claudinho, do Bragantino, e o Malco. E os dois voltaram para a Rússia e não puderam sequer jogar. Para o lugar deles, na sexta-feira, o técnico Tite chamou o zagueiro Léo Ortiz e o atacante Arthur. Na verdade, o Léo Ortiz, nem para o lugar deles, veio para o lugar do Marquinhos, porque a seleção brasileira perdeu o Marquinhos com o segundo cartão amarelo e ficou só com um zagueiro. Ficou com o Miranda, o Lucas Veríssimo, que são os reservas, o Miranda deve jogar, o Lucas Veríssimo, então, iria para o banco de reserva sozinho. Então, para não ter problema, chamou mais um zagueiro, que é o Léo Ortiz. E chamou o atacante Arthur para a vaga do Malcom. Dois jogadores do time de Bragança Paulista, do Red Bull. Está servindo os jogadores, tem três já na seleção. A seleção brasileira, pelo treino que teve nesse sábado de manhã, deve jogar com Everton no gol, o lateral Danilo, ou talvez Daniel Alves, Éder Militão, Miranda e Alexandro na defesa. O Casemiro deve formar o meio de campo com Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, o Tite pôs no treino Neymar, Vinícius Júnior e Gabigol. Mas aí o Gerson e o Everton Ribeiro, Gerson volante, Everton Ribeiro, meia atacante, podem ser aproveitados nesse início de jogo, se ele quiser surpreender um pouco a Argentina, que veio com o Messi, está no Brasil. E o jogo, que deveria ter 12 mil pessoas liberadas pelo governo de São Paulo. O governo chegou a liberar a presença de 12 mil torcedores no estádio. Mas como não haveria tempo hábil da CBF de vender ingressos e criar toda uma série de protocolos de proteção das pessoas para que não houvesse a contaminação deles, deles, a CBF desistiu e só vai levar 1.500 convidados. Essa é a ideia para esse jogo da Seleção Brasileira contra o Flamengo. A Seleção, então, vai jogando, ela é líder, como eu disse para vocês, nas eliminatórias, tem 21 pontos, a Argentina vem em segundo com 15 pontos, o Equador é o terceiro com 12 pontos, o Uruguai é o quarto com 9 pontos. Estas quatro seleções estariam já na Copa do Mundo se acabasse agora. Tem jogo para Dedéu ainda, né? Cada time vai fazer 18 partidas. É muita pontuação daqui para frente, com certeza. E o time do Flamengo, que cedeu só para a Seleção Brasileira, dois jogadores, mais o Arrascaeta para o Uruguai e o lateral Isla para o Chile, o Flamengo anunciou nessa quinta-feira um plano, um projeto muito legal de criar e plantar raízes no futebol europeu. Deve fazer uma associação com o Tom Dela de Portugal, que está só agora dependendo de dois bancos investidores entrarem com o dinheiro, e aí vai ter assunto do famoso Flamengo Internacional, o Flamengo da Europa. Isso vai ser muito curioso mesmo para o futebol brasileiro. Muito bem. Está terminando também, neste final desse domingo, a Paralimpíada em Tóquio. O Brasil, só nessa madrugada de sexta para sábado, quer dizer, do sábado, ganhou dez medalhas, quebrou o recorde de ouros em Paralimpíadas, chegou à sua 22ª medalha, ultrapassou a campanha do Brasil no próprio Rio de Janeiro. Agora está ainda a duas medalhas e ter a melhor campanha em toda a história, não só de ouro, mas de prata e de bronze. Então ainda tem mais um dia de disputa, o Brasil vai ver o que vai acontecer. A única coisa esquisita, vamos dizer assim, que aconteceu, foi no atletismo com o atleta brasileiro, o para-atleta Tiago Paulino, que deixou a prova nessa sexta-feira, nessa sexta-feira, deixou a prova de arremesso de peso com a medalha de ouro, voltou na manhã do sábado para receber a medalha de ouro e descobriu que ele ficou com a de bronze, porque os dois melhores arremessos dele foram anulados, aparentemente porque ele mexeu o corpo, ele tem que arremessar sem se deslocar em cima da cadeira. Mas não houve nada, ninguém duvidou, ninguém colocou nenhum problema, mas ainda assim ele teve duas tentativas invalidadas e com isso perdeu. E ele na prova, como já estava com os dois arremessos que lhe dariam a medalha de ouro, porque eram muito superiores, inclusive, ao segundo colocado, ele nem arremessou a sua última chance, ele teria mais uma oportunidade de lançar, resolveu não lançar, então ele dormiu campeão paralímpico e acordou no Estádio Nacional de Tóquio com a medalha de bronze. Ficou chateadíssimo, foi uma saia justa danada do esporte paralímpico brasileiro. A seleção do futebol de cinco não tomou conhecimento da Argentina, ganhou por 1 a 0, faturou pela quinta vez consecutiva na medalha de ouro. É pentacampeão olímpico o time brasileiro de futebol. Muito legal isso, é uma conquista muito bacana e se festejou muito lá em Tóquio. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês, a gente volta semana que vem com mais notícias de São Paulo para a SBS, Luciano Borges que fala, ué, abraço. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts. E aí E aí E aí E aí Obrigado.